Ele, 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 ele é de boa, 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 cidade que não sente 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 é de boa, cidade Vamos lá, baila! Elegiu a cidade encantada, elegiu a sua majestade real A área que é do Ritualdo Cotopé, o sol das cidades pequenas do Isabe O perigo vingou-se um homem, utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres Os passados lhe daram de paz, tua própria fora não rodavam mais As mulheres ficaram estéril, a todos seus éticos se atirar jamais Ele, ele, ele é de bom, ele é de bom, ele é de bom Ele, 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 ele é de bom, ele é de bom Ele é de bom, cidade que não sei que é de bom Cidade que não sei que é de bom Cidade que não sei que é de bom Ele, ele Cidade que não sei que é de bom 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 Música Cidade que não sei que é de bom